Eu até queria pedir para ninguém pedir, justamente para a gente ter essa resposta logo, porque o que a gente tem de reclamações de pessoas, olha o meu vizinho, mata o mato, muita gente compra terrenos e abandona os terrenos. Então é só uma forma da gente entender como está sendo feita essa fiscalização, até para que a gente acompanhe direito quanto que está sendo cobrado de multa, quem está fazendo essas limpezas, não faz limpeza, como a gente acessar realmente e ter de forma mais correta como está acontecendo essa questão. A gente sabe de pessoas aí que têm os terrenos limpa, mas daí uns dias chove de novo e o terreno, e o mato vira terreno baldio de novo, prolifera animais, vira realmente um grande problema para quem mora do lado. Então a busca dessas informações é para que a gente saiba aí, até repartir com os novos amigos aí, como está sendo feito. Então há algum tempo atrás a gente procurou saber, não tivemos as informações mais corretas, mas agora pedi para o prefeito repassar para nós de formas mais concretas. E eu esqueci, já estamos fazendo um outro, o que tem de carro abandonado em rua, na frente das casas, é um trem absurdo. Então eu também não completei aí, mas gostaria também, vou fazer o requerimento, mas se viesse essa resposta também. Então o que acontece? Eu bati meu carro, tudo bem, eu ponho na frente da minha casa, esse carro vai ficar ali fazendo o quê? Junta bicho, morador de rua, vira assim, e o que tem de carro espalhado por aí, então saber quais são as providências que estão sendo tomadas, para que a gente tome também a nossa providência, e até ajude o prefeito em alguma lei que precisa ser feita, para melhorar e ampliar essa forma de trabalho. Obrigado, Issa. Oi, Hilton, parabéns. Pedi a explicação, eu tive na vigilância sanitária para ver a respeito de terreno sujo. Então, você faz as indicações para poder ir lá, a prefeitura ir lá, fazer a notificação para o dono do terreno, inclusive, lá no São Luís tem um lá que eu fiz, e a gente não está recebendo nem resposta do terreno. Por quê? Lá na vigilância, o número da fiscalização é pouco. Há uns oito anos atrás, a prefeitura fiscalizava mais de mil terrenos por mês. Hoje, não chega a 200. Então, é onde está o problema que não está nem vindo resposta. Eu acho assim, quando a pessoa faz um pedido, principalmente para os vereadores, para fazer uma limpeza, porque está entrando escorpião, chega a entrar até cobra, não é preciso ter a resposta mais rápido, para a gente ir lá e falar para o município. Manda a notificação para o dono do terreno, rápido, no prazo de 15 dias, que é a lei, para ele poder limpar. Não limpou, a prefeitura vai lá e limpa e cobra no IPTU. É a lei, né? E outro, que é lei também, é dos carros abandonados. Já existe uma lei, já, que a Guarda Municipal pode notificar o dono do carro, ou o dono da casa, onde tiver parado o carro, para poder recolher o carro. Entendeu? Já existe essa lei. Mas, ó, a gente vê caminhão, a gente vê carro, mas parabéns pelo requerimento aí. Tchau, tchau.